Mano, ultimamente eu comecei a assistir Boruto e teve um modo que me chamou muita atenção, que no caso é o Karma. Eu achei um modo bem bonito e bem interessante. Então eu tive a seguinte dúvida, qual será a força do Karma do Boruto no Minecraft? Ah, eu não sei, então eu acho que chegou a hora da gente tá testando isso. Bom rapaziada, como vocês viram aí no início, uma coisa que eu quero tá fazendo é o Karma do Boruto. Até porque se eu abrir aqui o meu baú de modos, eu já tenho um Karma da Esperança. E esse Karma da Esperança, eu consegui abrindo essas Lucky Storm aqui, porque essa Lucky Storm, ela vem alguns Karma. Tanto que eu vou até tentar abrir aqui pra ver se eu pego outro Karma só pra tá mostrando pra vocês, mas isso vai depender muito da minha sorte. Mas bom rapaziada, o Karma vem aqui mesmo, então eu vou até pedir, editor, por favor, coloca o momento que eu peguei esse Karma, pelo amor de Deus. Bom rapaziada, mas esse Karma da Esperança, ele tem uma evolução, que no caso é o Karma da Esperança V2, que se faz com vários Chakra Otsutsuki. E esse Chakra Otsutsuki se faz com DNA Ryuga. Porém, pra eu tá usando o Karma da Esperança, eu tenho que ter 2.000 de Chakra, e eu ainda não tenho. Eu só tenho 500, então eu só consigo tá usando aqui o Karma da Esperança V1, que é o meu modo mais forte. Ele dá uns efeitos bem legais. E pra eu tá conseguindo usar o Karma da Esperança V2, eu tenho que falar com esse meu parceiro aqui, que tá nas missões diárias do Maluco 1007. Que no caso... Ah, mano, sério que você veio me atrapalhar, cara? Que no caso é o Boruto Uzumaki, o personagem mais amável de toda a obra. E é verdade esse bilhete. Fala aí, meu cria, quer aprender a controlar o seu Karma? Chega no modo história de Naruto Shippuden usando apenas o meu Karma. Desse jeito, você vai liberar 2.000 de Chakra. Tá, só foi um pouco difícil de compreender o que esse cara tá falando, porque ele fala na gíria, né? Mas não tem problema. Pelo que eu entendi, eu tenho que chegar na saga Naruto Shippuden usando esse Karma. Bom, eu acho que eu já tô quase chegando aqui nesse modo, mano. Nesse modo não, nessa saga. Até porque eu já fiz bastante missões aqui do Naruto clássico. É, e a próxima página já é de Naruto Shippuden. Ou seja, eu tenho que fazer 7 missões do modo clássico pra tá conseguindo liberar 2.000 de Chakra. Tá, eu acho que isso daqui vai ser uma missão fácil, galera. E depois que eu termino... Nossa, mas os bichos já tá ficando bem forte. Que isso! Os bichos tá começando a ficar muito forte, mano. O Jirobo... Que tem esse nome bizarro e ele é muito feio, mano. Mano, ele é muito forte, mas o bom é que ele não me causa muito dano, cara. Eu consigo derrotar ele numa boa. Ainda vou derrotar ele usando o Shidori só pra terminar com o estilo, galera. Toma! Nossa, eu amo usar o Shidori, rapaziada. Acho que é o Jutsu mais da hora aqui desse mod, ó. Top! Ih, errei. Ah, vou derrotar ele na mão mesmo. Boa, completei uma missão. E tá faltando mais algumas missões. Que no caso, falta 6, se eu não me engano. É, eu vou ter que lutar contra o Quarteto do Som, né, rapaziada? Provavelmente vai ser o Quarteto do Som, o Kimimaro. E a última missão, acho que vai ser a do Sasuke. Eu tenho quase certeza, cara. Vou até tá usando aqui a Espada dos Abusas. Ela me deixa um pouco mais lento, rapaziada. Mas ela dá muito mais dano. Olha isso daqui, ó. A única coisa ruim é que ela realmente me deixa lento. Ela me deixa lento. Olha a diferença quando eu tiro a Espada dos Abusas da mão, mano. É muito mais velocidade. Porém, a Espada dos Abusas me dá 15 de dano. E a Espada dos Sasuke me dá 12. Ou seja, 3 de dano já é muito absurdo aqui no Minecraft. E outra coisa boa também de tá fazendo o Modo História, rapaziada, é que eu tô ganhando muito chakra, cara. Tipo, tá vindo uns drops muito favorável pra mim. E eu acho que quando eu conseguir zerar o Modo História, eu vou tá conseguindo bem mais coisa, mano. O ruim que parece que é a cada missão que passa, fica mais difícil, tá? Mas isso é óbvio, né? Cada missão que vai passar tem que ficar mais difícil, né? Mas tá bom, vou continuar fazendo aqui. Mais um, foi derrotado. E agora tá faltando apenas 4 missões. Tá, essa daqui já usa jutsu e também é um pouco mais forte. Então tem que tomar cuidado com ela. Só que o que eu tô percebendo é que ela tem menos resistência, galera. De todos ela é o que tá tomando mais dano, cara. Ela usa jutsu e é a mais forte até agora, mas também é o que tá tomando mais dano. Já é. Tá, rapaziada, agora é contra o Kimimaro. Se essa missão já é contra o Kimimaro, mano, eu não sei qual vai ser a próxima, não. A última, no caso. Eu acho que a última, eu não sei qual vai ser, não. Porque depois do Kimimaro, provavelmente é o Sasuke, velho. E depois do Sasuke, no Naruto clássico, eu venho o quê? Não sei. Tá, mas já vou derrotar aqui o Kimimaro rapidão, né, mano? Nossa! Calma aí, eu já venho logo em seguida o Sasuke? Que isso? Tá, já venho o Sasuke aqui logo na sequência, mano. Mas chega a ser sacanagem, galera. Chega a ser sacanagem, mano. Eu tô fazendo modo história do clássico. Usando um Karma, velho. Tipo, Karma é de Boruto. E eu tô fazendo missão do modo clássico, cara. Que sacanagem, velho. E ainda ganhei algumas coisas porque eu passei de nível, mano. Da hora. Ganhei esse daqui, um totem. Nossa, ganhei muitos totem, no caso. Deixa eu só derrotar esse Sasuke aqui pra limpar meu inventário. Na real, eu vou limpar meu inventário e vou deixar o Sasuke aí. Ele não vai fugir, não. Eu também ganhei esse estilo de luta aqui, mano. Uh! Entendi, galera. Agora eu tenho o Taijutsu, mano. Eu acho que eu devo estar bem mais forte no meu dano, já que eu tô usando o Taijutsu, velho. Deixa eu ver aqui com o Sasuke. Cara, eu não sei se mudou muito a coisa, não, ó. Desabilitei aqui o Taijutsu. Tá, e o meu dano tá saindo assim. Vamos ver com o Taijutsu. Ah, muda sim. Muda sim, galera. Muda sim. O dano fica um pouco mais alto sim, galera. Galera, eu acho que eu vou derrotar esse Sasuke e derrotei... Será que eu terminei o modo história aqui do clássico? Eu ganhei a Katsuki. Oxe, eu ganhei um item chamado Katsuki. Vamos ver o que é isso. Tá, eu não sei o que é isso daqui, não. Mas deixa eu ver aqui o meu modo história. Vamos lá. Missões. Não, falta mais uma, galera. Tá, só vou limpar meu inventário antes porque no meu inventário não cabe mais nada. Olha isso. Beleza, eu também quero ver se eu já consegui me tornar um Genin, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Rank. Ah, me tornei um Genin, rapaziada. Posso até estar escolhendo minha bandana. Óbvio que eu ia ser de Konoha, velho. Agora eu sou oficialmente um ninja de Konoha, velho. Que isso, com a roupinha do Rock Niko, o Taijutsu dele, cara. Ó, toma, tá? O cara tá virando aqui a lenda do mundo ninja. Tá, mas vamos então fazer aqui a nossa última missão do modo clássico. É aqui, ó, 32. Eita! Oxe, já é a Katsuki, cara. Que bizarro, mano. Então, tipo, a última missão do modo clássico é a Katsuki. Ó, eu não sabia disso daqui, não. Eu não lembrava na real, cara. Eu não consigo nem ver a vida do Kakuzu, mano. Eita, poxa. Ele é nem Kakuzu, né? É o Sasori. Desculpa, galera. Eu acho que eu tenho que derrotar o verdadeiro que tá aqui, né? É isso aqui mesmo? Mano, eu acho que é isso aqui mesmo, galera. O ruim que eu não consigo ver a vida dele, mano. Bom, mas eu tenho o karma do Boruto. Com certeza eu vou tá bem bom, mano. Ô, meu e sete, é o Sasori aqui? Ai, que susto, mano. Que isso? Ai, que susto, mano. Que isso? Então, eu tava procurando ele, cara. E aí? Ah, você tava procurando ele? Ah, mano, eu quero testar uma coisa aqui contigo. Mano, deixa eu só derrotar esse Sasori aqui, senão ele fica chamando um monte de marionete. Você pode testar, pode ser? Aí, ó. Ah, pode ser. Ah, já derrotou aí, ó. Tá, o que você quer testar aqui comigo, meu parceiro? Então, cara, caraca, você tá de karma. Olha só ele. Tá vendo o meu estilo de luta? Ó, toma, toma. Ai, é o estilo de luta ali? Toma, sim. Caraca, que louco. Então, cara, é porque eu tava fazendo aqui o modo história e eu acabei desbloqueando isso aqui. Ah, funciona, eu tô preso. Olha aqui, ó. Funciona? Eu tô preso, tô, tô preso. Ah, era só pra testar mesmo, mano. Muito obrigado, falou. Tá, falou. Rapaziada, eu só dei amigos esquisitos, né? Mas, beleza, vamos ignorar isso. E eu percebi que eu ainda tô com 475 de chakra. Então, eu acho que eu devo falar com o Boruto mais uma vez, né? Boa, boa, meu cria. Veja que conseguiu completar o modo história de Naruto Clássico. Receba meu chakra como prêmio. Olha só, rapaziada, deu certo. Agora eu tenho 2 mil de chakra. Recarregando aqui, ó, eu consigo ter o meu chakra limite de 2 mil. Caraca, mano. O Boruto, eu acho que foi o melhor mestre que eu tive até agora. Porém, eu ainda não consigo tá fazendo o meu karma da esperança V2. Pra fazer esse karma, eu preciso de bastante DNA Utsutsuki. Eu acho que no caso são 9 DNA Utsutsuki. É, são 8. E se eu for fazer 8 vezes 9, eu vou precisar de 72 chakra Ryuga. É, mano, quem disse que o Crazy não sabe matemática tava errado. E eu só tenho apenas 22 chakras Ryuga. Ou seja, isso quer dizer que eu vou precisar derrotar muitos ninjas Ryuga. E essa daqui vai ser uma tarefa muito difícil, rapaziada. Porque os ninjas Ryuga são os ninjas mais raros desse mod, cara. São os mais difíceis de se encontrar. Tanto que eu tô andando e eu acho que esse daqui é um Ryuga. Ah, encontrei a casa dos Ryugas. Olha o tanto de ninja Ryuga que tá por aqui, galera. Eu acho que eu encontrei aonde eles spawnam, mano. Meu Deus, rapaziada. Realmente, mano. Olha o tanto de ninja Ryuga, cara. Eu vou sair derrotando todos. Bom, rapaziada. Eu acho que eu já consigo tá fazendo karma. Até porque eu posso fazer 12 desse DNA. E eu preciso de apenas 8. Pronto, fiz 8. E pra fazer o karma, o que que falta? Ah, tá faltando só o karma. É só eu tirar o meu modo. Pronto, agora eu tenho o karma da esperança V2. Cara, esse daqui tem que ser muito forte. Tipo, tem que ser um absurdo aqui, cara. Tipo, tá testando. E que isso? 100 de vida, galera. Nossa, força C. Expressa. Tá, esse modo aqui é bem poderoso, cara. Muito rápido também. Gostei, mano. Que isso? Vou até testar aqui esse modo. Fazendo aqui uma missão do Naruto Pudem, cara. Vamos ver. Primeira missão, já é lutar contra... Olha, já é lutar contra a Katsuki, mano. Eles estão meio bugados aqui, mas eu consigo... E ele também tá segurando alguma coisa da Katsuki. Eu tô lutando contra o Kakuzu e contra o Hidan. Caraca, a primeira missão é já contra os dois. Mas, ó, o Kakuzu mesmo sendo aqui, ó, bem poderoso. Eu acho que eu consigo tá derrotando ele, cara. Só que ele é bem resistente, né? Até porque eu tô lutando contra a dupla imortal. Tá, eles são resistentes até demais, galera. Meu Deus, ele até cansou. E olha que eu tô enfrentando apenas o primeiro, cara. O bom é que eu não tomo muito dano deles, não, galera. Ó, derrotei aqui o primeiro. E agora eu vou derrotar aqui o Hidan. Que, se eu não me engano, ele é um pouco mais fraco do que o Kakuzu, rapaziada. Então, eu acho que talvez eu derrote ele um pouquinho mais rápido. Mas o modo história já tá começando a ficar um pouquinho mais chato de se fazer, mano. Mas olha que coisa boa, mano. Eu não tomo nenhum dano pro Hidan, cara. Acho que o imortal sou eu aqui por conta desse modo, véi. Que modo forte, véi. Só porque eu parei também um de dano agora. Ó, demora pra eu tomar um de dano, cara. Esse modo que eu tô é bizarro. Nossa senhora, ele se transformou, galera. Poguei a foice dele, deixa eu ver. Foice dele, não falo dano, mas eu sei que ela tem skill, galera. Cadê? Vem aqui, toma. Cara, será que a foice dele é mais forte? Deixa eu ver aqui, eu vou testar o dano no Senju. Calma aí. Ah, eu acho que a foice é mais forte, hein, galera. Ih, eu vou começar a usar a foice, mano. Vou começar a usar a foice, a foice é forte, hein. Agora tá perfeito, eu tenho o modo forte, uma espada forte. Só que o Hidan aqui, eu acho que ele realmente é imortal, galera. Esse cara aqui começou a apanhar de dia, já tá ficando de noite. E ele ainda não foi de base, galera. Mano, que bicho com muita vida, cara. Finalmente derrotei, galera. Derrotei o Hidan. E também ganhei o modo dele, cara. Que da hora, vamos ver aqui o modo do Hidan. Ó, espero que esse modo me deixe com a resistência e com a regeneração do Hidan. Porque foi difícil, hein, ó. Vamos ver. 154 de vida e a resist... Oh, entendi. Resistência 5, galera. É muita resistência, cara. Só que ele não tem regeneração, mano. Me decepcionou um pouco. Tipo, é um modo bem bonito, tá ligado? Curti. Mas, mesmo assim, eu prefiro estar usando o Karma. Eu acho que o Karma é um pouco mais forte. Bom, gostei do Karma, galera. Qual nota vocês dão aqui pro Karma do Minecraft de 1 a 10? Eu acho que o Karma é um pouco mais forte.